Manuel Gomes, cantor que ficou conhecido em todo o Brasil como Caneta Azul, entrou com uma ação na justiça contra seus ex-empresários. Saiba dessa novidade, porém antes, não deixe de nos dar o seu like, pois ele é muito importante, ele aumenta a relevância deste vídeo e o YouTube o mostrará para mais pessoas. Posso contar com o seu like? Ok, vamos começar? Manuel Gomes é um cantor maranhense que ficou conhecido em todo o Brasil. Após o lançamento de sua música Caneta Azul em 2019, ele tem 56 anos e é natural de Bacabal, cidade a 240 quilômetros de São Luís. Ele largou a carreira de vigilante para se dedicar à música. A música Caneta Azul foi escrita após Manuel perder inúmeras canetas azuis quando ia ao colégio. A canção com letras simples e chiclete foi gravada em um vídeo por ele, que viralizou na internet. Após o sucesso de Caneta Azul, Manuel Gomes lançou novas músicas, incluindo Se Você Não Me Ama, Maura, e Lá Ele, em parceria com o cantor e compositor baiano Thierry. Recentemente, Manuel Gomes entrou com uma ação na justiça contra seus ex-empresários, Leonardo Santana e Joab Castro, por desvios financeiros avaliados em 7 milhões de reais. A descoberta do suposto desfalque nas contas bancárias ultrapassa um milhão de reais. Manuel também os acusa de maus tratos. Manuel Gomes está atualmente se preparando para fazer uma turnê nos Estados Unidos. Ele é um artista talentoso e carismático, que tem tudo para continuar fazendo sucesso. Espero que você tenha gostado deste conteúdo. Se gostou, me dê seu like e se inscreva em nosso canal, para que o YouTube te avise, assim que eu postar um novo vídeo. Tchau!